Amados graça e paz, Deus me trouxe uma mensagem fortíssima com o tema não tem nada a ver. Ferramenta poderosíssima que Satanás colocou na mão de muitas pessoas e muitos tem usufruído na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja, no meio do povo em geral. Esta ferramenta não tem nada a ver. Todos têm talvez lucrado ou perdido através desta ferramenta. Não tem nada a ver. Funciona por alguns tempos, depois já não funciona mais. Não tem nada a ver, tem matado muitas pessoas. Sabe por que tem muitos presos, muitos doentes, muitas famílias destruídas, muitas pessoas desviadas, muitos fora da igreja, muitos na desobediência, muitos estão nos acidentes, nas drogas, na prostituição. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo do não tem nada a ver. As pessoas cometem qualquer atrocidade, qualquer absurdo que antigamente às vezes não podia fazer. E qualquer que for falar, a frase é não tem nada a ver. Eu digo para você, meu irmão, que está me assistindo esta mensagem. Tenho certeza que muitos começaram a assistir, assim que começou a assistir a ferramenta de defesa. Não tem nada a ver. E se eu falar para você que a volta de Cristo é real, o céu é real, o inferno é real, alguém vai falar assim, não tem nada a ver. Esta tem sido a mensagem atualíssima nos nossos dias. Esta tem sido a ferramenta de defesa de muitas pessoas. Mas que você comece a aclamar ao Senhor, a suplicar ao Senhor e expulsa da sua vida. Esta frase não tem nada a ver, porque no final da história tudo tem a ver. Pode ter certeza. Tudo tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com nós, tem a ver com este povo, tem a ver com as igrejas, tem a ver com as famílias, tem a ver com a sociedade. Isto é a mais pura verdade, disse a palavra do Senhor. Que Deus complete esta mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Amém.